O ministro da aviação, Eliseu Padilha, esteve em vitória nesta quinta-feira e assinou a ordem de serviço para a retomada das obras do aeroporto. Em solenidade com a presença de autoridades locais, diretores da Infraero e representantes da bancada parlamentar, o ministro garantiu que a obra começa hoje. A gente começa o terminal de passageiros, ali vocês forem observar, tem uns ferros, para usar uma expressão comum, que vão constituir as sapatas onde vai ser construído o alicerce para nós construirmos o terminal de passageiros. Cada um ao seu tempo. Não adianta nós, nós não conseguiremos construir sem terra plenar. A pista não se põe o asfalto sem ter ela terra plenada, consolidada, compactada, definida qual é a qualificação. Portanto, a cada momento tem sim a sua própria definição da obra e também da definição financeira. O investimento na obra do aeroporto de Vitória é de mais de 500 milhões de reais para a construção de um novo terminal de embarque e de uma nova pista para pousos e decolagens. A previsão é de que a capacidade do aeroporto aumente de 3 milhões e meio de passageiros atendidos anualmente para cerca de 10 milhões. A inauguração está prevista para setembro de 2017. Depois de um histórico complicado, com o início das obras em 2005 e várias paralisações, desta vez o ministro garante que recursos não vão faltar. Segundo ele, somente em 2015 já serão aplicados 50 milhões de reais. Esta Secretaria de Aviação Civil, ela independe do orçamento da União. Nós temos a nossa sobrevivência garantida no FINAC, no Fundo Nacional de Aviação Civil. Cada passagem que é comprada tem um pedacinho dela que se chama Ataero e é um adicional de tarifa aeroportuária. Esse dinheiro vai para esse fundo. Também vai para esse fundo, foi para esse fundo, o valor das outorgas das concessões. Vamos lembrar, só o Galeão foram 18 bilhões. Neste ano, o nosso fundo arrecada 4 bilhões e meio. Nós não vamos gastar 3, nós estamos apenas com 6 meses pela frente. Portanto, nós temos autonomia financeira. Claro, aqui não se pode tapar também o sol com a peneira. Claro que a área fazendária, sempre que puder, para que o seu resultado primário seja maior, ela procura fazer com que a gente seja comedido no gasto. Mas quem determina, em última análise, é a presidenta. Ela terminou que esta é obra para começar e terminar. Em abril deste ano, em entrevista exclusiva à TV UFES, a senadora Rose de Freitas tinha garantido o início das obras. E agora ela afirma que vai acompanhar toda a execução. Vou acompanhar pelo Fundo Nacional, não tem nem dúvida que o ministro vai cumprir aquilo que está determinado. Vou acompanhar a execução. Nós daqui a pouco teremos uma reunião com o consórcio, para a gente conhecer a execução da obra como um todo, para saber passo a passo o que vai ser feito. É evidente que quando chover e a Alba parar, a gente, pelo amor de Deus, eu paro o carro da chuva. Mas pelo recurso, pela determinação e pelo compromisso, ela não para mais. Depois de mais de 10 anos de espera, a população continua ansiosa pelas melhorias. Ah, é horrível, né? Aqui falta a infraestrutura, o espaço. Aqui é muito ruim comparado aos outros aeroportos de capital, né? A gente tem que ser otimista, acreditar que agora vai, né? Então eu acredito e espero que realmente cumpram. Claro que nós temos que acreditar, né? Agora o aeroporto de Vitória está muito a desejar, né? Temos muitas dificuldades aqui. Então eu acho que o momento é esse. E nos resta acreditar. Vai ser muito benéfico, até porque vai ser um meio do Espírito Santo ser divulgado aí nos outros países. porque a partir do momento que o aeroporto passar a ser internacional, nós vamos ter como escoar a nossa produção, principalmente de fruta, que o norte do estado é tão rico, né? E assim esperamos que se conclua mesmo. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma